Música Uma das áreas verdes mais visitadas da zona oeste do rio oferece estrutura de lazer às margens de um grande lago. O parque Arruda Câmara, mais conhecido como Bosque da Barra, conta com trechos arborizados, parquinho para as crianças, trilhas, gramados para piqueniques, além de lixeiras de coletas espalhadas por todo o local. A dica é levar água e alimentos. Na reserva não há vendedores. Música As alamedas arborizadas são ótimas para corridas, caminhadas e o passeio de bicicleta. As grandes áreas gramadas são ideais para desfrutar de tranquilidade e para a prática de exercícios. A gente sempre costuma vir aqui, né, porque tem as crianças, né, que é um lugar que tem muita natureza, né, então a gente consegue trazer bastante brinquedos que a gente não consegue usar no dia a dia, né, que hoje em dia a gente, eles só brincam, é ver desenho, é videogame, né, então aqui eles conseguem jogar bola, andar de patinete, é, skate, golfe, então a gente sempre costuma vir aqui fazer um piquenique junto com as crianças, né, com a família, que é bem legal. O Parque Natural Municipal Bosque da Barra é uma unidade de conservação municipal com aproximadamente 53 hectares. Está situado na Barra da Tijuca, na zona oeste do rio. E aqui ao meu lado a Débora Souza, ela que é a gestora do parque, vai conversar um pouquinho com a gente. Débora, quando que esse parque começou a se tornar unidade de conservação? A partir de 1983, ele foi decretado, o Parque Natural Municipal, trazendo essa área como uma forma de proteção de refúgio da vida silvestre e de flora, porque aqui existem exemplares em extinção, e a partir daí, essa área, ela tem se tornado uma forma de resistência dentro desse ambiente urbano que tem no entorno de toda a área da Barra, né. E o que atrai as pessoas aqui, as crianças, as pessoas? A gente vê que tem bastante pessoas fazendo piqueniques. Sim, o que atrai aqui, geralmente, é a natureza, a oportunidade que a pessoa tem dentro dessa malha urbana, vir para um local de refúgio de vida silvestre, né. Então as pessoas têm a oportunidade de ter contato com a natureza, de ver a capivara, de ver o quero-quero, a borboleta da praia, muitos desses animais são animais em extinção, e muitas dessas plantas também são plantas em extinção. Então, assim, hoje ter o contato, que não é só um contato de condomínio, mas chegar ao ar livre, proporcionar esse lazer ao ar livre é muito importante. Tem algum sistema de recriação também para escolas municipais, estaduais? Sim, sim. Nós contamos com o Núcleo de Educação Ambiental, que ele trabalha com visitas guiadas durante a semana, de segunda a sexta-feira, de nove às dezessete horas. Tem que ser agendado com antecedência. E nós temos as atividades ao ar livre, que independente disso, o público pode vir. Geralmente as pessoas ficam à vontade de fazer seu esporte. É um local muito procurado para fazer esporte como ciclismo, caminhada, corrida. Tem muitos atletas que vêm aqui fazer seus treinamentos. Então, assim, termina as pessoas optando para fazer um exercício ao ar livre por conta também do bem-estar, da qualidade de vida que aqui representa. E a gente vê também que tem bastante lixeiras aqui, né? O parque é bem cuidado. Sim, sim. A gente tem se esforçado para ter bastante limpeza no parque e conscientizar, tentar conscientizar esse visitante para que também não deixe resíduos para a fauna local. haja vista que, assim, a fauna não pode ser domesticada. A gente tenta evitar que ela se alimente com os nossos alimentos, até mesmo para evitar aí uma alteração de metabolismo, de reprodução da espécie e aí evitar algum desequilíbrio na cadeia alimentar dos próprios animais. E o parque é bastante sinalizado, né? A gente vê aí que tem placas informando os animais, informando as trilhas. Sim, sim, sim. As trilhas consolidadas são essas ruas e alamedas. A parte que é fechada são a parte de preservação que não pode ser visitada, justamente pela questão dos próprios animais que se refugiam nessa área. Tanto é que quando fecha o parque, aí você tem uma oportunidade. Os poucos que ficam ainda tem a oportunidade de ver os animais saindo, que são de hábito noturno, como o jacaré de papo amarelo, a cutia, a capivara e outros répteis que estão aqui dentro do parque. O espaço tem uma parte com vegetação de restinga, com áreas arenosas e brejos, onde vivem pássaros, cigarras e micos que divertem crianças e adultos. A flora é constituída por algumas espécies raras e ameaçadas de extinção. O local é ideal para observação de aves, bomboletas, além dos jacarés de papo amarelo que habitam os lagos do bosque. O local transmite paz. Nem parece que estamos dentro de uma região tão movimentada da barra. Um programa barato, cercado de verde e com espaço de sobra para as crianças gastarem energia sem precisar sair da cidade. Se depender das brincadeiras escolhidas pelos pequenos, a diversão está garantida. Eu trouxe corda, skate, golf, bola. O bosque da barra está aberto de terça a domingo, das sete da manhã às cinco da tarde. No horário de verão, a reserva costuma ficar aberta até às seis da tarde. A entrada é gratuita. No horário de verão, a reserva for voать, carga urna pronta. No horário de verão, a reservaY forte é a Raina Jung. E todo invta,uminada, hö aspéiência enjoyable para saber que varia a ser patada. Na janela, feira a permanecer com a dissolved Sul